Amores, amoras, se liga na Mita Fashion, a Mita Fashion é simplesmente a distribuidora oficial nesse tecido aqui, é o tecido bem galinho, os conjuntinhos que fazem o maior sucesso por onde passam, então ó, agora quando você reparar aí nos conjuntinhos com as cores vibrantes aí do momento, já sabe da onde é, e ó, hoje tô te mostrando diretamente do fabricante, tá, é direto da fábrica, então você vai pagar muito mais barato. Bora conferir esses modelinhos por aqui? Olha, é um modelo mais lindo que o outro, esse modelo aqui é alfaiataria. Deixa eu dar uma buscada aqui, ó, na nossa embaixadora, na nossa modelo, vem pra cá, Jéssica, e ela vem desfilando o nosso modelo. Esse aqui com certeza aí é o destaque de toda a coleção, vamos ter por aqui esse modelinho, o nosso conjuntinho alfaiataria. Você pode garantir aqui na calça, a calça que já acompanha o cinto, ou também o nosso cropped, e olha como o cropped se veste super bem. Jéssica, dá uma palavrinha aí desse conjunto, fala o que tem diferente nele, é confortável? Muito, e essa calça é super elegante, dá pra usar em várias ocasiões. Ótimo, obrigado, Jéssica. Arrasou, dá uma voltinha pra gente aí, olha, tem que garantir esse conjuntinho dela. Obrigado! E agora volta pra cá que eu vou mostrar um pouco mais sobre esses conjuntos. Então esses conjuntos estão saindo por, a partir de R$103,00. R$103,00 é esse conjunto, o mesmo que tá lá com a Jéssica, tá? Fora isso, você pode garantir outras opções no mesmo tecido, com a manga mais trabalhada, entre muitas opções. Vem pra cá que a gente tem que continuar, hein? A nossa calça pantalona tá saindo por R$63,00, disponível até o tamanho G, que vai vestir um tamanho 44, entre muitas outras opções. Temos por aqui também os nossos modelinhos bem galinhos, já disse no início do vídeo que esses modelinhos são referência. Então esse modelinho aqui em azul é o nosso conjuntinho mais em conta, ele tá saindo por R$70,00. E a partir desse valor você pode fazer as combinações dos outros conjuntinhos, disponível em uma paleta de cores totalmente completíssima pra você escolher dentro da tendência atual. E esses conjuntinhos aqui, eles vendem de janeiro a janeiro. Vale muito a pena você conferir todos os nossos modelos aí. E olha, vem pra cá que temos mais tendência. Eu tô vestida na nossa mega lançamento, que é o quê? A nossa Lipo Suplex Power. Esse modelinho aqui, ele tá saindo super em conta também. E o que eu amei é que ele é um modelo hot pants, ele vai vestir até lá em cima. E também, mais um detalhe, é que a nossa Lipo aqui, ó, onde vai apertar, onde vai modelar, tá exatamente no local certo. Tá dando pra ver aí, ó? Veste super bem, é um modelo super confortável e também está disponível em tamanhos. Bora finalizar agora com promoção, deixei o melhor para o final. Olha, os nossos modelinhos aqui, R$35,00 os nossos modelos aqui em blazer, você pode já fazer seu pedido. Inclusive, um detalhe muito importante é que os envios são a partir de R$250,00 e o atacado aqui na loja é 4 pecinhas variadas. Ok, blazer R$35,00, tecido malha crepe e a palestra de cores totalmente diferenciada, você já sabe. Da Mita Fashion tem palestra de cores em tudo. E olha, aqui temos nossos crofts bengalinho, que você pode levar separadamente aí dos conjuntos. Então, esse modelinho está saindo por R$25,00, né? Era R$35,00, mas ficou por R$25,00. E também o mesmo valor você pode garantir, ó, nos nossos modelinhos em calça. Calça bengalinha, já acompanha o cinto, caimento perfeito, veste super bem. Olha aí as cores disponíveis, mas garanta pra ontem, porque esses modelinhos aqui são limitados. Mita Fashion, estamos, já falei o endereço pra vocês, mas vou repetir. Rua Tiers, número 341, primeiro andar, loja 1098. Vem pra Mita Fashion, beiju! Vem pra Mita Fashion, beiju!